Ele Imaginava Porque era um sonhador Ele acreditava em dragão, cruxa, assassino e cavalo voador Vinha o que queria ver Porque era um sonhador E o pica-pau amarelo, o mundo que escolheu Era assim como um castelo seu Ele viajava, e era trem, submarino, avião, vapor E aonde queria ir, porque era um sonhador E o pica-pau amarelo, retornava então Pois não há muito mais belo não Ele se encantava, pois no sítio há tanto bicho, mato, fruta e flor Ele então só quer crescer Para o mundo exterior Percorrer Percorrer O mundo percorrer Lá, 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 Ressoladeiro, apirado, endomador Dragão, bruxa, assassino, cavalo, voador Três submarinos, avião, voador Do maior valor Sítio do pica pau amarelo Sítio do pica pau amarelo Três submarinos, avião, voador